Música Muito boa tarde pra você, domingo dia 28 de março de 2010 Mais um mês que foi pro espaço, bateu asa meu camarada E pra você não ficar voando sem rumo por aí Está no ar o Fuzoeira TV A revista eletrônica que te deixa um dia informado O que rola de melhor no Rio de Janeiro Agora chega de papo, chega de enrolação E vamos pra primeira matéria gravada lá na Apoteose Rio Axé 2010 Glorinha tava lá, mostra aí pra galera Hoje o Fuzoeira TV vem aqui na Apoteose Curtir a minha careta Rio Axé Fuzoeira TV, vem e vê Pela primeira vez com o trio elétrico em movimento O Rio Axé levou uma multidão pra Apoteose E quem abriu essa festa foi o balanço, a alegria e o samba no pé do grupo Molejo Tá aqui com o Marquinhos e com o Anderson do Molejo E aí, curtiram? Como é que foi cantar pra esse público do Rio Axé? Pô, vou te confessar, nossa primeira micareta com a formação nova E experiência nota mil, que a gente é micareteiro nato, né? Vamos ficar pra curtir? Curtem a Cláudia Leite Vamos curtir a Cláudia Leite, arrasando, extravasando Oi, 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 leva meu coração Vamos fazer chover, 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 chover Calor de 40 graus A lua cheia de astral Mas hoje vai chover Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer chover, 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 chover Calor de 40 graus A Cláudia Leite já tá se preparando E a gente tá aqui na expectativa Pra subir no trio do Rio Axé A atração principal ficou a cargo de ninguém menos que Cláudia Leite Extravasando o Brasil afora e quebrando fronteiras internacionais Cláudia Leite, sem sombra de dúvidas, consagra-se como intérprete da música popular brasileira Trouxe umas amigas de São Paulo que estão curtindo aqui, sou fã, adoro Cláudia Aproveitei as minhas férias pra vir pra esse evento maravilhoso E é a primeira vez de muitas, porque eu vou voltar E portanto vim aqui pra fazer o melhor show da minha vida, boa noite A cantora começou sua carreira no Babá do Novo em 2001 Onde permaneceu durante 7 anos até partir para a carreira solo Atualmente, a belíssima Cláudia Leite leva o seu show 7 para todo o país O público do Rio Axé conferiu de perto a energia e a alegria da loira Que não deixou ninguém parado com seus sucessos E ser feliz E ser feliz Sentir que a jeite Pra sempre Cláudia Leite, sem sombra